Em tempos de BR-Obró, as queimadas se intensificam pelo Piauí afora. Já foram registrados mais de 2 mil focos de incêndios em todo o estado. Mais de 300 ocorrências só em Teresina. A última, e também a mais grave, começou na tarde desta quarta-feira no Zool Botânico. O corpo de bombeiros já está há 24 horas tentando combater as chamas. Em alguns pontos aqui no Zool Botânico, a mata é fechada, o que dificulta o acesso do corpo de bombeiros, principalmente dos caminhões tanque. Por isso, o corpo de bombeiros está testando este novo sistema. É uma bomba de combate a incêndio adaptada numa picape. Isto facilita, olha só, o acesso dos homens e chegar mais perto do fogo. A primeira guarnição que veio ontem, ela deu os primeiros combates, certo? E agora nós estamos fazendo a parte de rescaldo, que é verificando aonde ficou os pequenos focos do incêndio, certo? E aí a gente está fazendo a parte de resfriamento para que não haja mais reignição. O prejuízo à fauna e à flora são incalculáveis. O fogo queimou 30 hectares de mata virgem e destruiu muito angico branco e animal silvestre. Esse incêndio começou ontem por volta de uma hora da tarde. Foi um incêndio em quatro pontos diferentes, que nos deixa com suspeita. O parque está completamente murado, muito seguro, mas os vândalos já arrebentaram uma parte, um buraco no muro para entrar no parque. Então, a gente acha muito estranho. No abrigo do ancião, localizado ao lado do zoo botânico, 23 idosos cadeirantes foram retirados das alas mais próximas ao muro do zoo e concentrados no pátio por uma questão de segurança. Os focos de incêndio se alastram por todo o estado, sobretudo no sul do Piauí. O incêndio no zoo botânico não é dos mais simples. Nós fizemos um combate no sentido de que os animais não fossem atingidos. mas se reconhece que é uma mata fechada, é uma mata de difícil acesso e o combate por isso fica prejudicado. Agora, os focos de incêndio são no estado inteiro. Nós esperamos uma diminuição. Em função de quê? Em função do início do período chuvoso no sul. Então, nós já temos aí essa região, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, já registrando chuvas que indicam, então, muito provavelmente o início do período chuvoso. Então, nós teremos uma diminuição nesses focos.